Nossa, eu peguei uma Lulu de coisa. Pô, é muito bom o cara ficar em casa, né, mano? Ficar em casa, no silêncio. Pô, eu quero o ano que vem conseguir ficar muito em casa. Já tem um rabadão aí pra minha Lulu, vamos. Pô, preciso ganhar um jogo logo, mano, pra eu poder ir lá jogar com os meus. Aqui não tem como, né, family? Puta merda. Não tem que vir gold ou algum boneco, não tem como. Ah, é isso aqui mesmo. Ah, eu vendi o bagulho e não consegui comprar o... Tem algum outro super aqui? Não, mas eu vou comprar e colocar isso aqui. Eu acho que eu vou buildar o Yasin. Digo mais, aqui é duelista? Não, né? Põe centelha no Yasin. Não, eu vou fazer guin se bater nele. Pô, se bem que eu posso fazer... Ele tem 66% de vampirismo. Eu não preciso fazer guin. O Yasin é ap? E se eu fizer, tipo, um rabadão nele? Não fica forte, não? 50% de ap, não parece meio merda? Sei lá, eu acho que eu vou fazer ap-crit. Só que seria ap-crit o que mais, tá ligado? Tinha que ser, tipo, algum bagulho que... Eu acho que teria que ser guin se sim, velho. Ah, mano, eu acho que isso aqui é, tipo... Guin se... Não, guin se não. Ap-crit, blue e mata-gigante. Precisava de outro super. Ele tem 90 de mana. Eu acho que é uma show-gin se pá. É verdade. Show-gin ap-crit, mata-gigante se pá. A Ionix Park deve ser bom. Fragmentação dos inimigos. Eles estão sofrendo dano mágico a... Ah, mas é que a fragmentação... Não sei se isso aqui parece ser o canal, não. Acho que não. Acho que é ap-crit, mata-gigante se te puxou o gin. Vamos tentar isso? Cara, eu não vi jinx dar certo em nenhuma comp até agora. Jinx fica bom com alguma coisa? Pois sobrou justamente ap-crit, mama-gigante e show-gin. Aí, agora que eu já tenho ap-crit, eu preciso pegar algum boneco que faça front. Não, eu estou pensando isso porque, tipo, a Riven é tanque. Eu teria que ocupar para o nível 5. Nossa, o cara tem Leblanc. Leblanc caiu muito forte. Mas aqui perdemos, né? Tá, eu acho que aqui a gente bota isso aqui. Tira a Réu. Acho que a Riven é mais tanque. Aí bota, tipo, isso aqui na Riven. Para tirar um MRzinha. Bota o Leblanc aqui atrás dela. Nossa, o furacão deu muito dano. É o Yasu 3 aqui. Qual bis do Yasu, eu não tenho nem ideia, velho. Nunca vi o Yasu. Ó, fala que é a Renge of Justice, a P-Crit e a Titanica. Será, cara? Roger não, porque eu já tenho Algumid, tá ligado? Então eu acho que, tipo, seria Titanica. Eu acho que é Shoujin, mano. Eu vou fazer Shoujin, mano. Cara, se pá que... Não, não, não. Se pá, velho. Se pá que eu acho que é Mata Gigantes e Coisa, velho. Pô, isso aqui é muito roubado. Esse Algumid aqui é muito roubado. Mas será que eu vou chegar a ficar com um de vida? Isso aqui é muito roubado. Só que eu tinha que estar perdendo, né? Eu estou muito na frente. Sei lá, vou de riqueza. Foda-se. Estou muito bem no jogo, mano. Eu acho que aqui eu upo o level 6, tá ligado? Depois desse round. Nossa, bem que eu vou perder. Hum, que abalo. Foi só eu pegar o Augment de Gold. Que eu me fodi. Se só fechar meus bonecos 2, eu acho. Essa vai ficar muito papel. Nossa, ele está ainda apanhando na frente. Ele não pode... Meu caralho. Draven está focando ele. Morreu, coitado. Meu caralho, nunca que morre. Acho que eu não preciso de mana, não. Acho que eu preciso de GS e coisa mesmo. Eu preciso de GS e... E titânica mesmo. Que aí é final boss. Puta merda. Puta merda. Vou pegar isso aqui, velho. Porque se eu pegar... Ainda bem que não sobrou a Hell. E se tivesse sobrado a Hell. Não, 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 não. Não vou colocar sedenta no Yas, não. Eu acho que eu vou pegar esse 7 aqui e tirar a Hell. Porque ele é curso 4 e ela não. Vou ficar com menos gold, mas foda-se. Não vou tirar o GP porque, mano, o Malphite é super. Não, não. Eu posso ver perfeita. Isso, a Jinx do cara Simplesmente matou meu time todo Coloca a música da padaria Eu e meus amigos, vamos Mano, eu e meus amigos Vamos abrir uma padaria Essa é muito forte, tá? Olha, só no entretenimento No Ezequiel Vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto Só vai vender farinha Let's go Eu e meus amigos Vamos abrir uma padaria Não vai vender pão pronto Só vai vender farinha Farinha, farinha Só vai vender farinha Farinha, farinha Só vai vender farinha Que eu cuido da puta arinha Esse cara está com o Yas que dá 25% de velocidade de ataque De front vai ter o que? Even Ah, quem fecha isso aqui Já fecha o Malphite junto E o Sete E o Sete E o Lecim também E o Sete E o Lecim também Pode achar que eu estou fazendo algum truque Mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk Várias idades, cidades, sotaques Várias idades, sempre tem as namoradas dando ataque Tá, ainda não tem? Claro que tem pô Ah, 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 ah Bão de ir daí, estronda Caralho, a copy do cara É tipo uma versão da Shopee da minha Seu mordomo Ha, 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 ha Mas são tão estronda Formo Valeu, Thiago Muito obrigado pelo sub Seja muito bem-vindo Massagem com as meninas Passando luz Parceiro só de toalha Chamando as mulheres da rua Tu dia após dia Homem com mulher Mulher com mulher Sem perder as tia Espera, entre desespero É tipo 20 e mulher linda Pássico parceiro Diferente do seu mundo Flagnado, fraco Pau mandado Com várias mulheres ao lado Sei que às vezes é foda Dá vontade de parar Mas se eu parar Quem vai ter história Pra poder contar Estrondou, hein, moleque? Dá a ver de não se esconder De não rebater De surpreender São coisas que você aprende Prestando atenção Olha pra mim Que eu te convido Pra minha Mansão Thugs Estronda Fumo É Sem carro Gata Vem fazer amor São todos Estronda Fumo Gata Vem fazer amor Que a Mansão pode oferecer E as meninas ficam pensando Como eu pude fazer Controu aqui Já era Viciou nesse bagulho Agora tu me venera Vai estuco, louco Dançando os tubos E lança Bota Fé com meus parceiros Que acredita Sempre alcança Pista completamente tunado Aro 16 Alteza E roda TSW Serve de aperitivo Um DVD maneiro Sonzão E o cano esportivo Se nunca esquece Devezando o beatbox Mano, no que acontece Lembra se é barro 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 Mulher bonita Tá tranquilo Vamo que vamo Equipe XXT Só moleque Insano Josh Cracolândia Nas filmagens Ele assume Pra jogar As gastações De geral No Youtube Que pilocaça Abalando Estrondando Todos os lugares Onde passa Mano, era o item Que faltava Véi Uma mina Dão xilique Pesado De primeira linha Que nunca esconde Nego teme Quando os moleques Vão passando De bonde Os contratinos De bunda Deixa que a gente Empacota Denis DJ Vitor Júnior Marcelo Cocota Quer deixar ele feliz Dá lá Toto de leite moço E eu sempre No grau Chapado Louco Magrinho Amigo Está alucinado Com o jeito Do Agostinho Tintim Tu horas por dia As mina Senta forte Sai daqui Com anemia Seca lá dentro O batimento Vai a mil Louca Aqui dentro Já lá fora Que isso? What the Mano Que que foi Isso Moleque Que ela Responde São tio O MC Com a fama De comedor Vocês são Fodas Chega 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 Essa Musiquinha Essa aqui Come to the Plower Cara Eu escutei Esse álbum Inteiro No Forchera De pica Caralho Caralho O cara Tem uma O Ashe Do cara O 7 Está dando Praticamente O dano Do Yas Não tem item Que eu preciso E agora Sedenta Sedenta Eu vou colocar No Zed Nem vou colocar No Yas Cara Eu vou Spiker Aqui Foda-se Meu dinheiro Mano Eu ia pegar A Calice Para buffar Ele Tá ligado Mas Eu confio Que vai vir Uma titânica Aqui Nilo É meme Não Tô ligado É só Pelo Duelista 4 Pelo Pô Vou falar Uma Samirinha Ou Uma Leblanc Aqui E taca Ali Um hacker É você E não é mais Ninguém Nenhuma Me faz Sentir tão Bem Nenhuma Me faz Sentir tão Bem Eu te amo De verdade Sem exagero Seu amor Para mim Me completa Por inteiro Sem exagero Seu amor Para mim Me completa Por inteiro Linda Perfeita Dominou Meu coração Você É a fonte Da Que Porque O Yasu Vai daivar Mas quem tinha Que daivar Era o Zé Isso nem que Faz sentido Na real E nunca se esqueça Meu coração É todo seu Eu tiro Na cara Não Antes de Fumir Eu penso Na gente De toda Agarrada Nossa Rosto angelical Me deixa Alucinado Mudar Meu estado Realmente Apaixonado Titânica Guys Metaliza Metallity Quem consegue Que buceta De véia Dou um apêcrete Foda-se Apenas Apenas No olhar Que seja Eterno Enquanto Dure Que dure Para sempre Essas são Palavras Chaves Quero que Vocês Assistir Assistir Que eu digo É bem capaz Você me ama Mas eu amo Muito mais E quando as declarações Estiverem no fim Eu estou sentindo Difícil esconder Impossível Estar mentindo Beijo O tempo Não para A felicidade O que que o Mordecaiser É? Ele é renegado? É você Nossa Se eu estou Mano Nossa Sejuani Aqui É lutador Laser Corps Ou posso Colocar isso aqui E ganhar um admin Nossa Bissa É isso aqui É isso aqui É o admin O primeiro De ganhar 25 De mano É bom Para o Yas Já castar Já tipo Insta Bom 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 Eita Que morri Tá Ah Nossa Kaiça 3 Pô Macetando meu time Moleque A minha perna Eu estou Tipo assim Deixa eu ver se não vai dar para ver Caraca Aqui Estão vendo isso aqui Moleque Nossa O Mordecaiser Você Você não mudou a cena Deixa eu ver se tem como colocar Bati no bagulho da cama Mas tu duelou na cama Moleque Eu fui Eu fui Deitar Batiu Se foda Eu não vou pegar o tumor de casa Não Ai Tem o duelista Não Eu não vi Ah Brinca Mais que a brincadeira Ah Não Não adianta Não vai ter próximo round Eita O cara Tá de MF3 Pode ter próximo round Sim Tá Meu Deus Vai me ultar Ó Bau 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 Mata Meu time Todo Meu Deus Cara Meu Deus Eita Tchau Perdemos, perdemos mano, acabou o lol, acabou o lol total velho, o cara ta segurando meus sets ali, mas o que o Mordekaiser 3 faz, isso é minha ultima esperança? Morri, acho que o MF da muito dano velho Não tem o que fazer não guys, o cajado era o big do big E aí 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 Pô, nesse um palmo, ele tem ele tem velho, paciência E aí